Olá pessoal, eu sou a Débora Soares, eu tenho 15 anos, eu moro em Limeira, eu sou do Brasil, eu moro com meu pai, eu amo ir à igreja no fim de semana, e eu amo muito minha filha e minha filha, eu gosto de comer brilho, cozinhar e chocolate, e eu gosto de beber juiz. No meu tempo gratuito, eu gosto de comer cereais, asapres on break, com anatomia, e como se morrer com a mãe, e eu gosto de dormir, é isso, tchau tchau!